Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Doramey. Intensivão de amor é um dos dramas do momento. O sucesso da produção tanto na Coreia quanto fora é indiscutível e aqui no Brasil o drama também tá fazendo muito sucesso e conquistando os telespectadores brasileiros. E sem dúvidas, um dos motivos é o elenco de milhões que o drama tem. E um desses atores que tanto tem chamado a atenção das dorameiras brasileiras é o Jung Kyung-ho, que é um rostinho novo pra algumas, mas já pra outras é um dos maiores atores sul-coreanos. Se você tá curiosa sobre o ator e quer saber como ele começou a atuar, a sua idade, se ele é casado, quais outros projetos você pode acompanhar com ele e as últimas notícias que nós temos do ator, eu vou te contar no vídeo de hoje. Jung Kyung-ho é um ator sul-coreano, ele nasceu no dia 31 de agosto de 1983, ele tem 39 anos. Ele é filho do Jung Yew-yang, que é um veterano diretor da TV e ele é um colaborador frequente do escritor Kim So-hyo, que tem dramas de grande sucesso como Mamãe Está Chateada, A Mulher do Meu Marido e A Vida É Linda. O pai dele inicialmente era contra ele ser um ator, mas o Kyung-ho passou por cima dessa situação toda e infelizmente saiu da casa da família e ele e o pai ficaram 3 anos sem se falar até finalmente fazerem as pazes. Ele decidiu ser um ator depois de ver o Ha-Jung-ho se apresentar no palco, Ha-Jung-ho que também é um ator super conhecido e consagrado. Ele fez a sua estreia como ator em Five Stars, que é um drama móvel produzido pela Sidos HQ. A primeira grande oportunidade dele foi em 2004 no melodrama Sinto Muito, Eu Te Amo, interpretando um papel coadjuvante. O drama foi um grande sucesso, o que lhe rendeu seus primeiros trabalhos no cinema em 2005, com os filmes Tudo por Amor e Quando o Romance Encontra o Destino. O seu primeiro papel principal foi no filme Escola de Gangster em 2006. Em 2010, o ator se alistou e ele retornou em 2013 com o drama Cidade Impetuosa, que lhe rendeu as melhores críticas da sua carreira por interpretar o anti-herói sombrio e conflituoso. O ator seguiu trabalhando em grandes dramas e filmes que fizeram sucesso, construindo a sua carreira. Em 2020, ele se juntou ao elenco do drama Hospital Playlist, que sem dúvida é o seu drama mais conhecido e é um clássico no universo dos dramas coreanos. Em 2021, ele se desafiou com a sua primeira peça teatral Anjos na América. A sua atuação ganhou reconhecimento da crítica e uma indicação de melhor ator em teatro no Baek Sang Arts Awards de 2022. Em 2022, ele retornou ao cinema com os filmes Rainha, Dançante e Homem de Plástico, filmes que foram super bem lá na Coreia. O seu último trabalho até então é o drama Intensivão de Amor de 2023, que quebrou recordes e se tornou um sucesso dentro e fora da Coreia. Outra questão que se especula muito sobre o ator é se ele vai se casar, né? Algumas pessoas sabem que o ator tem um relacionamento já de mais de 10 anos e até o momento eles ainda não se casaram. Ele namora Cho Su Yang desde 2013. Eles se aproximaram depois de frequentar a mesma universidade e igreja. Eles são um casal super reservado, não falam muito um do outro, a gente nem vê muita interação deles, mas no final do ano ele deu uma entrevista e foi perguntado sobre o relacionamento dele. A entrevistadora perguntou se ele se sentia sobrecarregado quando questionado sobre a sua namorada em todas as entrevistas e ele respondeu, abre aspas, acho que eu estou acostumado com isso agora. Eu poderia falar sobre o meu drama ou o filme por 50 minutos e sobre a Su Yang por 3 segundos, mas os artigos são publicados principalmente sobre a Su Yang. Agora eu não acho que seja grande coisa, fecha aspas. Ele continuou dizendo, abre aspas, Já faz tempo que se tornou melhor e mais natural. Eu acho que nos concentramos mais em nossa felicidade do que nas opiniões de outras pessoas. Agora eu acho que nos tornamos mais flexíveis, fecha aspas. O Jang Kyung Ho também explicou que ele e a Su Yang são atores da mesma indústria, mas eles não falam muito sobre a atuação. Ele elaborou, abre aspas, Eu acho que não falamos especialmente sobre nossos projetos. Eu assisto a todos os trabalhos da Su Yang e a Su Yang também assiste a todos os meus trabalhos. Acho que é assim que o nosso relacionamento é, fecha aspas. Em relação a planos de casamento, o ator compartilhou, abre aspas, Quando chegar a hora certa, eu acho que faremos isso naturalmente, fecha aspas. Eles são um casal lindíssimo e super amados pela nação do Arameira e também pelos K-popers, já que a Su Yang também faz parte de um dos maiores grupos femininos de K-pop, que é o Girl Generation. Eu sou uma das admiradoras desse casal e com certeza eu tô aqui na expectativa pra quando esse dia do casamento for anunciado, celebrar junto com eles. O ator recentemente também deu uma entrevista super interessante sobre como foi trabalhar com a atriz de Oduyon, que é a protagonista junto com ele de Intensivão de Amor. E eu achei super interessante trazer um trecho que ele falou, porque recentemente, infelizmente, a atriz vem sendo alvo de preconceito, de críticas, por conta da sua idade, dessa diferença de idade com o ator, já que ele tem 39 e ela 50. E algumas pessoas acham, né, que pro ator é a coisa mais difícil, foi horrível ele trabalhar com ela, quando na verdade ele se sentiu super feliz e emocionado quando soube que ele ia trabalhar com uma atriz que ele sempre viu na TV, sabe que ela é protagonista de grandes dramas e grandes filmes de sucesso, e que também é uma inspiração pra ele. Abre aspas, eu estou dizendo isso com cuidado, mas não há ator masculino que não se encaixe com a Dio Oduyon, não importa quem atua com ela, seria absurdo dizer que eles não combinam. Eu também tive muitos momentos gloriosos enquanto atuava junto com a Dio Oduyon. Eu fingi que não estava muito animado para filmar um drama romântico com alguém que eu via atuando na televisão desde jovem, mas eu fui até o diretor e secretamente eu disse a ele que eu estava feliz e me sentindo bem sucedido. Eu me perguntei se isso é o que um fã de bem sucedido pode sentir, fecha aspas. Sobre filme ou drama novo vindo por aí, a gente ainda não tem nada, até porque Intensivão de Amor também finalizou recentemente lá na Coreia, aqui no Brasil a gente vai entrar esse final de semana nos penúltimos episódios do drama, então é bem recente. Acredito que o ator vai tirar esse tempinho pra descansar um pouquinho, mas eu digo em relação à atuação, porque o ator continua trabalhando normalmente, inclusive recentemente fez uma parceria, fez uma propaganda com a Tiffany, que é uma marca de joalheria, então o ator continua trabalhando, claro, com as marcas que ele é embaixador, que ele tem as suas parcerias, mas em relação à atuação, acho que ele vai dar uma descansada por agora, mas até o meio do ano, final do ano, com certeza deve vir algum projeto novo, seja drama ou seja filme, e assim que sair, com certeza eu vou avisar, seja aqui na comunidade do YouTube, através do DuraM News, ou até mesmo lá no Insta, então se você ainda não me segue, já aproveita, me segue lá no Insta, lá eu sempre acabo postando algumas coisas primeiro, lá também eu consigo postar o que eu estou assistindo em tempo real, consigo conversar na DM, indicar dramas e fansubs, então já me segue, interage comigo por lá também, e claro, se inscreve aqui no canal, para você ficar por dentro do universo DuraM, me conta aqui nos comentários, se você conheceu o ator agora, se você já acompanhava o ator, quais dramas você já viu com ele, quais dramas e filmes, você indica com o ator, eu também quero conhecer mais, quero ver mais da atuação dele, então me deixa tudo aqui nos comentários, eu espero que você tenha gostado do vídeo, se você gostou, não esquece de deixar o like, e se inscreve aqui no canal, para ficar por dentro do universo DuraM, o nome de dramas e filmes, que eu comentei no decorrer do vídeo, vão estar aqui na descrição, que é esse texto abaixo do título, muito obrigada por você ter assistido até aqui, e até um próximo vídeo, tchau!